Então, do seu conhecimento, vou mostrar para vocês como dar uma carga lenta nessa bateria da Eliar 12V 5A hora. O fabricante pede aqui uma carga de 0,5A no tempo de 5 a 10 horas. O segredo todo está aqui no nosso carregador. Vamos regular esse carregador. Então, vamos lá. Ligamos primeiro aqui o negativo do nosso carregador e colocamos o negativo da bateria. O positivo no positivo da bateria. E vamos ligar o nosso carregador aqui. Então, está em carga rápida. Vou pegar o potenciômetro e vou abaixar 10A. Chegando na metade das amperes, eu tenho 5A a mais. Porém, ainda estou fora. Então, eu continuo abaixando aqui. 0,5A é metade com amperes mais ou menos. Nesse carregador está aqui mais ou menos. Observe ali. Perfeito? Então, aqui é uma carga lenta. Super lenta. Ok? Qualquer dúvida, deixe de entrar no canal. Compartilhe esse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva. Deixe aquele like para dar aquela força. Assiona o sininho das notificações. Obrigado, amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.